Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência, eu sou a Camila. Eu sou o Gola. E eu sou o Lucas Andrade. E hoje a gente está com uma convidada que também está morando aqui em Helsinki, na Finlândia. Laura Capelati, você quer se apresentar? Olá, obrigada a todos pelo convite de estar participando aqui do Alô Ciência, meu primeiro podcast, então eu estou muito feliz de estar aqui. Recentemente terminei o meu doutorado no País de Gales. Eu trabalhei com macroalgas, então eu tenho um pouquinho de coisas legais para falar sobre a ecologia desses organismos. E é isso, vai ser um prazer. Muito legal. Obrigada por participar e acertar o nosso convite, Laura. Bora para a pauta! Bora! Bora! Se você cresceu indo a praias brasileiras, elas, em geral, eram de areia, fofa e clarinha. E certamente, em algumas vezes, você saiu correndo do mar, pois algo suspeito encostou na sua perna. Esse algo era, muito provavelmente, uma alga. Algas não têm uma fama tão boa no Brasil. Não só pelos sustos de veraneio, mas pelo fato de que não as vemos com frequência. E quando as vemos, não damos muita atenção. Uns tapetinhos verdes nos costões rochosos, umas folhinhas sem flores entre os belos corais. E por aí vai. Mas no tema de hoje, vamos ver que as águas são muito mais interessantes e presentes do que você pensava. Algas são um grupo bastante amplo de organismos, de diversas formas, encontrados em ambientes aquáticos pelo mundo todo. Mas, afinal, o que são algas e por que devo me importar com elas? Acho que essa é uma pergunta que a gente pode jogar, então, para a nossa convidada. Como você definiria algo? O que são algas, afinal? Bom, então, algas, apesar de elas parecerem muito com plantas, elas não são plantas. Elas têm ancestrais comuns com as plantas, né? Elas evoluíram de um ancestral comum. Mas as algas, por exemplo, são muito mais antigas. As algas não são um grupo que a gente chama, assim, um grupo taxonômico, né? Elas são um grupo artificial composto de linhagens diferentes que evoluíram ao longo de bilhões de anos. E hoje a gente classifica elas como uma coisa que a gente chama de algas, né? Mas é meio que um saco de gatos, assim. E, então, como eu falei, elas são um grupo bem antigo de organismos. Elas evoluíram há mais de um bilhão de anos atrás, começaram a surgir, né? Há mais de um bilhão de anos atrás, muito antes dos dinossauros, por exemplo. E eles são um grupo muito, muito diverso. Elas têm, então, basicamente, para a primeira divisão que a gente pode fazer de categorias de algas, entre as micro e as macro algas, né? As micro algas incluem, por exemplo, fitoplâncton, que a gente, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe mais ou menos, né, o que é o fitoplâncton. Então, é um pouquinho mais fácil de botar numa categoria, né? Mas agora a gente vai pensar em algas multicelulares, as macro algas, têm uma diversidade também, por si só, dentro desse grupo também muito grande. E eu vou aqui focar, então, um pouquinho mais nesse episódio sobre essas macro, essas algas multicelulares, né? E elas, então, são divididas em três grupos principais, as marrons, as vermelhas e as verdes, que provavelmente vocês já ouviram essa divisão também. Então, as micro algas, que você chamou de plâncton, então, basicamente, ela está presente aonde, assim? Ela pode estar presente em todo o corpo de água? Nem todas as micro algas são fitoplâncton, né? O fitoplâncton é um tipo de algo, tem as cianobactérias também, que podem ser consideradas, né, por alguns cientistas como micro algas também. Então, elas, em geral, essas micro algas, o mais legal de tudo é que a gente deve a elas grande parte do oxigênio que a gente respira. Elas produzem em torno de 70%, todas as micro algas, todas as, né, aquelas celulazinhas que fazem fotossíntese, que estão soltas nos corpos d'água, liberam 70% do oxigênio que a gente respira. Então, quando a gente fala, né, a Amazônia, pulmão do mundo, isso está errado, né? Porque, na verdade, a grande parte do oxigênio é desses micro-organismos. Isso é bem legal, né? Porque se você for pensar que micro águas são células, é uma celulazinha que está ali fazendo fotossíntese a todo momento, só que como elas são milhões, estão em muita quantidade, porque elas estão presentes em vários corpos d'água, tipo, e aí se a gente for pensar que o planeta Terra tem mais área com mar do que com terra, então elas estão cobrindo quase toda a Terra. E elas ainda estão presentes em corpos d'água presentes nos ambientes terrestres. Sim, e também micro algas fazem parte dos líquens, né, em associação com fungos. Então, a gente tem micro algas em ambientes bem diversos, né? Mas se fosse acrescentar, então, somar todas as micro algas do mundo, elas produzem grande parte do oxigênio. Que legal. Legal. E só para esclarecer, corpos d'água, quando a gente fala, é tudo. É tipo rio, lago e mar também, certo? Sim, sim. Tem água, tem de água doce e água salgada, né? Outras diferenças que eu trouxe aqui, então, para a gente saber entre plantas e algas, elas não têm um sistema vascular, né? Então, não têm, assim, todos aqueles tecidos que carregam nutrientes, né? Como a gente tem nas plantas, né? Elas são bem mais simples, elas têm diferenciação, assim, um pouquinho de tecidos, mas elas, em geral, são bem, com organismos bem mais simples do que as plantas. Então, além de não ter esse sistema condutor, elas não têm, por exemplo, raízes, né? A estrutura geral de uma macro alga, ela varia muito, né? Tem vários tipos de algas diferentes, mas vamos supor, então, quando a gente quer comparar uma alga que se parece com uma planta, que teria, então, uma raiz, um caule, uma folha, o equivalente de uma macro alga seria, tipo, um risoide, um estipe e uma fronda. Então, esse risoide, ele tem um nome parecido com raiz, porque ele realmente parece uma raiz, mas ele não fica na terra, né? Ele cria, tipo, uma cola na superfície, onde ela vai se ancorar, ela fica ali, e ela não absorve nutrientes como a raiz de uma planta, né? A absorção de nutrientes de uma alga, ela ocorre no corpo dela inteiro. Ela está imersa na água, então, toda a parte que está imersa, em contato com a água, está absorvendo nutrientes por difusão. Então, ela não tem essa questão. A questão do risoide é só para se fixar no substrato. É por isso que ela tem essa capacidade de ficar em cima de costões, né? De rochas, e não precisa de um solo rico para ela ficar. Exato. É muito legal que elas conseguiram, então, ocupar ambientes que plantas normalmente não ocupariam, né? Apesar de ter esse hábito de vida bem semelhante, né? De fazer fotossíntese e tudo mais. Então, elas têm essa estrutura que permite ela se ancorar e é muito, muito forte. Então, por exemplo, esses costões rochosos, às vezes, eles estão muito expostos a correntes, a ondas. Então, a onda bate com muita força e elas ainda estão lá, né? Não caem. Você falou que ela não tem esses vasos, né? Que é tipo chilema e floema que as plantas têm, né? Por causa disso, as algas, elas têm tamanhos menores? Por não ter esses vasos? Ou não? Não, na verdade, elas têm uma grande variação de tamanho. Tem algas que chegam a dezenas de metros de comprimento, que são os kelps, né? Os kelps, eles ocorrem bastante em águas temperadas. Por exemplo, se vocês forem ver, assim, em praias da Califórnia, de surf, muito famosas, né? Tem aquelas fotos que tu vê, tu enxerga, assim, vem vindo uma onda e tu enxerga aquela floresta embaixo, assim. Que é muito legal, vale a pena pesquisar no Google aí. E tem outras que são, realmente, que elas se ancoram em profundidades bem grandes. E aí elas ficam muito, muito, muito grandes. Formam, realmente, assim, umas árvores submarinas, né? E pra ficar ereta e pra conseguir captar a luz do sol, né? Ou seja, pra ficar mais perto da superfície do mar, elas têm bolsas de água, né? Então, por exemplo, tem uma espécie que é chamada macrosiste, que ela tem essas bolsas de água e fica, realmente, é muito bonito, né? De ver. Então, tu tem essa floresta que abriga dezenas e dezenas de animais. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E é justamente por causa dessas estruturas diferenciadas. Então, como eu falei, né? Tem essas três partes, mas elas podem ter outras estruturas também ou podem não ter nenhuma estrutura. Como é no caso, por exemplo, de algumas que são só a parte folhosa mesmo, né? Ou outras que são os filamentos. Ou outras que formam corais. É louco pensar que, por exemplo, essas kelps, que elas não têm uma estrutura por dentro, por exemplo, os vasos, os condutores, além deles conduzirem a seiva da raiz, que absorve os nutrientes pras folhas, que é onde vai ocorrer fotossíntese, elas também dão uma certa estrutura pra planta, né? Mas como a alga não tem isso, a alga precisa usar meio que boinhas pra conseguir ficar ereta na coluna d'água e aí ela conseguir chegar até em cima, mais perto da superfície, onde a luz do sol vai conseguir passar ainda. Porque se a profundidade é muito grande, a luz do sol não chega lá. E aí ela não tem como fazer foto assim. Então ela vai usando essas boinhas assim pra ficar retinha, é isso, né? Isso. É, tem várias espécies que têm essas boinhas, né? Não só essas grandes kelps, tem outras menores que não chegam a um metro, que também têm essas bolsas, que é pra ajudar, quando elas estão sumersas, a ficar eretas, né? Mas não é uma necessidade, até porque a própria água mantém, né? Tende a manter um pouquinho uma estrutura tridimensional do organismo quando ele tá embaixo d'água, né? Mas ajuda, com certeza ajuda. Confere uma capacidade de competição pela luz também, em relação a outras espécies que são, que acabam não pegando tanta luz, né? Que massa. E você falou que elas são marinhas, mas também existe alga de água doce? Sim, existem. Elas podem ocupar uma variedade bem grande de salinidade, né? Em geral, elas preferem águas salgadas, mas também tem algas, macro-algas, inclusive, de água doce. Mas, por exemplo, assim, no Mar Báltico, aqui perto, ele tem bem pouca quantidade de sal, né? Ele é bem água mais pra doce, assim. E tem as mesmas espécies que eu encontrei no meu trabalho no Reino Unido também, que são de águas bem mais salgadas, né? Só que elas são um pouquinho diferentes, tem um pouquinho outras características, mas elas podem ocorrer a mesma espécie, inclusive. Tem espécies que são adaptadas mais pra uma ou pra outra, mas tem espécies que também conseguem tolerar uma variedade bem grande de salinidade, né? Legal que a Laura falou do Mar Báltico. Foi minha pura ignorância em geografia. Eu não sabia onde que era o Mar Báltico. E aí, a Laura que me mostrou depois. Ele tá muito longe do Atlântico. E aí, a salinidade vai diminuindo até chegar aqui na região da Finlândia, essa costa. É, tem bastante lagos, né? Então, vai misturando, assim, não tem essa circulação de correntes marinhas. Não chega tanto aqui porque não tem essa barreira, né? E, ao mesmo tempo, tem esse contrato com rios e lagos. E também é bem mais turbe da água, né? Isso é outra questão também, assim, de como, voltando a falar um pouquinho das profundidades que as algas podem ocupar. Em geral, elas, claro, elas precisam de luz. Então, quanto mais fundo no mar tu vai, menos espécies, menos algas tu vai encontrar. Mas, ainda assim, tem umas que são adaptadas a ambientes bentônicos mesmo, assim, pra fundo do mar. E elas, em geral, elas têm um pigmento mais vermelho. Um pigmento vermelho que permite absorver comprimentos de luz que chegam mais, né? Mais pro fundo do mar. E, inclusive, tem uma espécie no Brasil que chama Laminária Bissalis, que eu acho que legal que o nome diz, já que ela é abissal. Que ela vive, se eu não me engano, abaixo de 200 metros de profundidade. Então, é muito legal pensar, assim, que mesmo a 200 metros de profundidade tem organismos fazendo fotossíntese. Então, imagina, desde essas grandes profundidades até partes que, às vezes, fica dias sem pegar água por causa das marés, né? Então, entrando aqui um pouquinho no assunto das marés, porque a gente sabe que, no Brasil, não é todas as praias que tem. Mas, mais pro norte das praias, mais do nordeste, tem variação de marés bem grandes, né? Mas, por exemplo, eu cresci no sul e eu nem percebi a diferença de maré nenhuma. Acho que em São Paulo, também, imagino que não seja muito grande a variação de maré. Mas, indo pro norte do Atlântico, onde eu estudei, né? As algas, que é uma diversidade enorme, são centenas de espécies. A gente vê, então, as adaptações que elas têm, de acordo com a maré. Então, por exemplo, a gente tem a parte do mar que tá sempre coberta de água. E tem a parte que, quando a maré tá alta, vai cobrindo de água um pouquinho mais pra cima da costa. E, quando a maré tá baixa, vai descendo, né? Então, esse regime de marés, dependendo da posição da alga na praia, ela vai estar exposta ou não. Ela vai estar exposta ao ar ou ela vai estar coberta da água. Inclusive, durante o dia, né? Ela vai e vem durante o dia. Então, elas também têm adaptações pra tolerar essa grande diversidade. Imagina se tu é um peixe que fica metade do tempo fora da água, sabe? Ou um humano que fica metade do tempo embaixo, né? Então, elas são muito incríveis. Eu acho muito legal essa capacidade que tem de estar horas ou dias submersas e horas ou dias emersas. Então, isso foi o ambiente que eu estudei mais. Onde eu fiz meu doutorado era esse tipo de ambiente, nessa zona entre marés. E tem, às vezes, assim, uma variação de muitos metros. E quando tu tá mais pra cima mesmo, mais longe do nível da água, né? Mais longe do mar, tem algas que ficam dias, realmente dias, sem água. Então, elas têm uma estrutura muito forte, muito rígida, capaz de ou não de secar, né? Ou guardar água, ou de secar, ficar sem água, mas não é sobreviver, né? Tem umas que secam, que tu vê assim, tu pensa, ah, morreu, né? Que nem uma planta seca. Volta a água, volta a maré, tá feliz da vida por novo. Mas é tipo uma barreira que ela tem dentro dela, que guarda a água, ou algum processo químico? Como que é essas adaptações? É, essas adaptações são variadas, né? Em geral, é a morfologia mesmo dela, de ter mais estruturas, componentes estruturais, ou componentes que armazenam água, né? Assim, então, é uma coisa mais nesse nível, assim. De, por exemplo, uma espécie que, normalmente, não tem muita água armazenada nela, não absorve muita água dentro, que tem, como é que a gente pode chamar, um tecido mais duro. Ela, em geral, então, quando secar, quando ficar exposta ao ar, não vai ser tão drástica a diferença. A estrutura da alga tem umas que são, por exemplo, uns tapetinhos, assim, uns tufos, né? Então, esse tufo, tu imaginas, ele é composto de várias micro, né? Variaçõezinhas, assim, na estrutura da parte foliar dela, né? Então, como se fosse um arbustinho, cheio de ramos, só que, imagina, numa miniatura na praia, né? Talvez você já tenha visto isso. Esse arbustinho, essa estrutura de tufo, cria um microclima ali dentro, que mantém um pouquinho de água ali, que faz sombra, que faz uma estufinha. Então, ali, ela permite que fique fora da célula, guardando água. Então, tem várias formas diferentes que elas têm de tolerar essas diferenças. E, em geral, conforme a altura onde elas estão na praia, né? Nessa zona entre marés, elas vão ter mais alguma estrutura ou não, né? Nossa, que incrível! Tem vários motivos porque, no Brasil, a diversidade de algas não é tão grande, assim. Pelo menos, não essas das algas que a gente vê, né? Expostas quando a gente tá caminhando na praia. Em latitudes maiores, em ambientes mais frios, onde a água é mais fria, é onde tu vai ter mais espécies de algas, porque elas preferem águas mais frias, por causa que elas são mais ricas em nutrientes, né? Então, assim, no Brasil, a água é um pouquinho quente demais pra algas, né? Ainda tem, claro, tem várias espécies. Mas, então, por exemplo, se a gente vai caminhar numa praia que não vai ser enosa, então, uma praia com costões, provavelmente a gente vai achar, assim, espécies de algas, né? Vai ter aquelas verdes, né? As uvas que são aquelas bem verdes, bem vivos, né? Parece um alface. Inclusive, é a chamada face do ar. Então, é, assim, tem várias que ficam expostas, mas se for comparar, por exemplo, com o clima frio, com a água fria, né? Mais nutrientes. E onde eu fiz o meu doutorado na costa, então, britânica, é um absurdo, assim, a costa inteira, quase todas as praias são rochosas, né? Tem poucas praias de areia, né? Em comparação. Então, é paraíso das algas. Tem muita, muita alga e tem muita variação da maré. Então, é um lugar ótimo para se estudar alga, né? E já no Brasil, então, a gente tem, acho que, bastante diversidade que não fica tão visível, porque elas provavelmente ficam mais abaixo. Então, você vai fazer o snorkel, você vai ver bem mais do que caminhando na praia. Como eu disse, né? Eu conheço mais as algas daqui, dessa parte do Atlântico, né? Do norte do Atlântico, do que do sul do Atlântico. Eu sei que tem muito mais diversidade aqui, mas eu com certeza desconheço de grande parte da diversidade de algas que tem no Brasil, né? Mas, por exemplo, o que eu posso dizer é isso, que o ambiente ideal tem bem menos disponibilidade de ambientes para grandes diversidades de algas no Brasil. Mas, realmente, tem várias, né? Além de muito lindas e interessantes, qual é a importância dela, nesse sentido, para os outros seres vivos que moram embaixo d'água? É, a gente pode fazer uma comparação bem fácil com florestas, né? Porque, então, num ambiente que tem uma grande diversidade e abundância de algas, elas formam florestas, né? Realmente aquáticas. E nessas florestas, então, tem o equivalente, então, ao docel, ao sub-bosque. Então, esses níveis diferentes de altura dos organismos, dos indivíduos que estão lá. Tem os animais associados, tem uma diversidade incrível de animais, de invertebrados e vertebrados. Muitos peixes dependem desses ambientes de algas, né? Ou seja, já começa a entrar aí uma importância econômica da pesca. Tem também a questão da importância da produção de oxigênio, da captura do gás carbônico e transformar, né, então, nessa absorção do carbono. Uma coisa muito legal é que muitas delas acabam absorvendo esse carbono e se depositando, depois de mortas, no fundo do mar. Então, forma esses que chamam carbono azul, né? Que é uma parte do carbono que ajuda muito, então, a gente pensar que podia estar na atmosfera ou na forma de gás carbônico, mas ele foi absorvido e está lá depositado no fundo do mar, que vai durar por muitos e muitos anos. Então, tem essa importância também para mitigações, né, em doenças climáticas. Não só da questão, né, do oxigênio, mas também da absorção do carbono, que é bem legal. Falando nessa questão do carbono, uma coisa legal que está acontecendo é que está se pensando na viabilidade de mitigar mudanças climáticas com algas. como vamos fazer, assim, vai ser o nosso trabalho criar fazendas de algas em grande escala para capturar esse gás carbônico, coletar elas e depositar no fundo do mar. Isso ainda está, claro, em desenvolvimento, é uma ideia ainda, né, e mesmo que funcione, teria que ser numa escala muito, muito gigante, né? Então, pensar a implementação dessas fazendas de algas é bem, né, um trabalho bem grande, né? É uma coisa de se pensar que pode ser que no futuro a gente consiga estar fazendo isso por causa das mudanças climáticas, né? Quanto a isso, assim, elas são mais eficazes do que árvores de fazer fotossíntese. Por que que elas são mais eficazes, assim? Tipo, um metro quadrado de algas é mais eficiente que um metro quadrado de floresta, nesse sentido? É, duas coisas me ocorrem, acho que são principais, posso estar esquecendo de alguma, mas vamos falar de duas coisas, uma delas é a própria forma que elas fazem a fotossíntese, né, elas têm alguns mecanismos um pouquinho diferenciados, não vou entrar muito nesse assunto agora, mas tem algumas estruturas diferentes, algumas formas diferentes de fazer fotossíntese. Toda parte dela é capaz de fazer essa fotossíntese, enquanto que numa árvore grande, pra pensar, né, é só as folhas que estão fazendo e ela consome, a árvore consome muito do oxigênio que ela mesma produz. Então, essa economia, né, o quanto que ela rende em produção de oxigênio, e quanto que ela é capaz de crescer por causa dessa fotossíntese, ela é muito mais eficiente nas algas. E por isso, por exemplo, se a gente conseguisse ter essas florestas, de uma forma, elas já existem, né, mas se a gente conseguisse realmente plantar florestas de algas, puramente pela questão de mitigar mudanças climáticas, elas teriam essa vantagem de crescerem mais, né, de serem mais eficientes e também sem a desvantagem de poder pegar em fogo, né, como seria uma floresta terrestre. E, dependendo da alga, dá pra comer também, né? Muitas! Muitas algas! É, que bom que você tocou nesse assunto, porque tem muitas algas que a gente pode comer, inclusive, pra vegetarianos, é uma ótima alternativa a peixe, porque ela tem uns vezes um gostinho de peixe. Elas podem ser usadas como tempero. Bom, sushi, todo mundo já conhece, provavelmente já comeu sushi, né, aquela folhinha que vem enrolada, é uma alga. E, inclusive, tem uma história interessante aqui dessa alga do sushi, que é a porfira, que chama também de nori. Enfim, faz séculos que se já comia ela no Japão, né, pra fazer sushi. E, no século passado, por volta de 1950, uma pesquisadora britânica, que estudava essa espécie de alga, ela descobriu que o ciclo reprodutivo dela não era como se pensava. Então, ela descobriu que ela tem mais fases, ela é um pouquinho mais complexa. E, pelas descobertas que ela teve, a produção dessa alga pra sushi aumentou muito, muito, muito. E, então, os japoneses, com certeza, ficaram muito felizes, que melhorou muito a capacidade dele de produzir essa alga. E, tanto que eles comemoram um dia, todo ano, é um feriado, em homenagem a essa pesquisadora. Ah, que legal! Kathleen Drew Baker. Nossa, que demais! Que legal! Nossa! É, então, o paper dela na Nature saiu em 1949, se alguém quiser ler. E que dia que é esse dia que eles comemoram esse feriado? Ah, 14 de abril. Nossa, que dauna! Que legal! É, então, assim, o sushi se come muito, claro, mas também, na própria culinária japonesa, se come outras algas, outras espécies. O wakame, por exemplo, é uma espécie que se come bastante. Ele também, às vezes, parece uma folhinha, uma alfacezinha. Então, tem várias espécies de algas que a gente pode comer. Tem várias empresas pelo mundo que estão explorando esse nicho, né, de produzir alga pra alimento, pra, enfim, salgadinhos, né, que, assim, de comer. Enfim, pra uma diversidade de coisas, que elas são saudáveis, né? Elas são bem saudáveis, são ricas em nutrientes. E além da culinária e da cozinha, assim, onde mais a gente pode usar alga no nosso dia a dia? Ou a gente já usa e não sabe? Então, eu sei que tem vários cosméticos que usam algumas microalgas, alguns derivados, né, das algas. Eu não sei muito detalhes, então não posso falar muito a respeito, mas eu sei que elas são presentes em cosméticos também. Eu sei que tem gente fazendo cerveja e botando alga junto. Eu já tomei uma cerveja que tinha alga junto. Mas é só pra dar um sabor, assim. É, tu não sente o gosto da cerveja. Tu não sente o gosto da alga, né? É uma cerveja normal e acho que eles colocam ali pra, de repente, misturar e tu sente o gostinho diferente. Mas não é que nem tá comendo uma alga. Tu não sente o gosto salgado, né? Então, podem tomar. Se alguém oferecer pra vocês, não fiquem com medo. Podem tomar, que é gostoso. É, inclusive, tem, assim, ainda na história das mulheres ficologistas, né, que trabalham com algas, teve na época, na Era Vitoriana, no Reino Unido também, como eu falei, como lá tem muitas algas nas praias, eles têm esse hábito de ficar passeando pela praia e ficar vendo alga. Até porque acho que é muito frio pra tomar banho de mar. Aí o que eles fazem é na praia de lazer é ficar coletando e vendo as algas e os animais que vivem associados. Então, na Era Vitoriana, as mulheres pegaram um hobby de coletar e prensar essas algas. Então, tem várias algas prensadas e artes feitas disso, inclusive registros, né, de ocorrência de espécies por causa desse hobby de coletar algas. Você vai pesquisar, você vai ver que tem fotos dela com aqueles vestidões, assim, na praia, sabe? Que da hora. Que legal. Olha só, mas uma contribuição de mulheres na ciência. Exatamente. Sempre bom ressaltar. É, olha só. Outra coisa que também se usa pra algas, que eu acho legal, eu não sei, assim, quão avançado tá esse desenvolvimento, mas tem vários pesquisadores que estão vendo a viabilidade de incluir algas, incluir compostos feitos de algas na alimentação de gado pra reduzir a emissão de metano, né? Porque a gente sabe que grande parte do problema de criação de gado é que eles soltam muito metano, que é um dos gases do efeito estufa. Se mudando a dieta em parte, né, não dar só o pasto que eles comem, mas também acrescentar algas nesse pasto, se viu que reduz bastante na emissão de metano. Então, isso é uma coisa bem legal, que talvez no futuro possa ser uma das outras formas de mitigar mudanças climáticas. Nossa, que legal. Falando em aquecimento global, né, mudanças climáticas globais, as algas, elas estão sofrendo, assim, com essas mudanças climáticas? De alguma forma? Sim, bastante. Bastante. Inclusive, um dos motivos de eu ter trabalhado com as algas no meu doutorado é isso, né, pra trazer um pouco mais de conhecimento desses organismos e das potenciais efeitos que podem ter as mudanças. Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, né, só pra, então, contextualizar. As mudanças climáticas no mar estão sendo bem, bem drásticas também, né, em alguns aspectos mais do que fora, mais do que na Terra. Então, o mar também sofre com as mudanças climáticas, sofre aumento de temperatura e também sofre o que a gente chama de acidificação, né, que o gás carbôrico, que a gente tem bastante no ar. Também ele é dissolvido no mar, ele causa uma redução do pH, então ele acidifica bastante a água e isso prejudica muito os animais e os organismos marinhos em geral, né, inclusive as algas. Afeta a fisiologia delas, afeta o ciclo reprodutivo, pode afetar, pode causar a morte, né, então elas têm que se adaptar, só que o problema, como a gente sabe, o grande problema das mudanças climáticas é que elas estão sendo muito rápidas e não tá dando tempo de se adaptar, né, não tá dando tempo da evolução acompanhar. O que está acontecendo bastante é mudança, mudança nas populações. O que acontece é, se eu vou ver um local dez anos atrás de hoje, eu vou ver que a composição de espécies que tem ali provavelmente vai ser diferente. No mar acontece isso bem rápido. A gente vê mudanças que a gente chama de shifts latitudinais, né, essas variações, assim, pra latitudes mais altas, né, pra onde a água tá mais fria ainda por causa do aquecimento, então, elas têm o seu nicho climático, né, o seu nicho ambiental, e se esse ambiente tá mudando, elas talvez consigam migrar junto. O que acontece é que, imagina, se as espécies mais de baixas latitudes estão migrando pro norte ou pro sul, né, vamos pensar nas do norte, estão migrando pro polo norte, elas têm outras espécies também mais perto do polo norte que já existem lá e elas não vão ter pra onde ir ou vão entrar em contato com aquelas que estão migrando no sul e pode acontecer alguma competição exclusiva ali. Então, a gente não sabe exatamente as potenciais consequências, né, de todas as mudanças, mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que elas já estão sendo afetadas. Vocês já devem ter ouvido falar nessas ondas de calor. Austrália acontece bastante, esses heatwaves, né, e acho que faz um ou dois anos teve uma bem severa e sabe a barreira de corais da Austrália, né, tem bastante corais, tem bastante algas, teve uma grande mortalidade por causa disso, esquentou demais. Lembra que eu falei que as algas gostam de águas frias, né, aí vem uma água, uma água quente, assim, literalmente, da noite pro dia, numa onda de água quente, assim, como se tivessem botado, literalmente, uma água quente em cima delas, elas não conseguem, morrem, não tem nem tempo da população migrar, é imediato, assim, e essa grande mortalidade de águas, especialmente dos kelps, aquelas que eu já falei que são grandes, que formam essas florestas com toda uma fauna associada, isso acaba sendo muito, muito prejudicial e a gente não sabe se elas têm condições de se recuperar ou se elas vão se recuperar. E se a gente pensar que, por exemplo, as kelps formam populações gigantescas que abrigam vários outros organismos ali, várias outras espécies de animais, por exemplo, se elas morrem da noite pro dia, todos esses organismos associados a esse ambiente também ficam sem ter pra onde ir, né? E aí não são só as águas que estão sofrendo, mas vai todo um processo em cadeia que vai sendo afetado. Exatamente. E, inclusive, refletindo até nós, porque o mundo todo tem pesca no mundo inteiro, né? A gente sabe, peixes são associados muito também a ambientes onde as águas vivem. Alguns deles comem as águas, muitos deles comem organismos que vivem associados às águas. Então, imagina, populações pesqueiras ou, enfim, toda a economia, às vezes, de algumas regiões podem colapsar por causa desse efeito, né? De uma coisa leva à outra. Inclusive, um exemplo bem claro que tem uma associação muito grande entre ouriços do mar, sabe? Aquele ouriço é aquele que ninguém gosta de pisar em cima, né? Então, eles comem águas especialmente quando elas estão crescendo. Só que eles normalmente vivem em certa harmonia porque eles têm predadores, né? Mamíferos marinhos comem esses ouriços. Se tu retira esse predador, tem uma abundância de ouriço, ninguém come aqueles ouriços, os ouriços comem todas as algas. Então, em vários locais do mundo, a gente está vendo também que, por algum motivo, desapareceu o predador topo daquela região, deu uma explosão de ouriços e não tem mais alga. Fica só ouriço, não fica mais nada, não fica invertebrado, outros invertebrados, não ficam peixe, não ficam corais, não fica nada, né? Então, fica assim, tu olha para o fundo do mar e tu só vê ouriço. Isso são estudos que tu pode fazer em questão de alguns meses ou anos que tu já vê a grande diferença, né? Então, se só para ilustrar bem claro, assim, imagina agora com as mudanças climáticas, isso às vezes a gente não enxerga tão visualmente, mas isso está acontecendo mesmo sem a gente enxergar. Nesse exemplo que você deu, o desaparecimento dos predadores de topo é por pesca ou alguma coisa assim? Ou tem relação a mudança climática? Pode ser por pesca, caça e também pode ser por mudanças climáticas, né? Eles podem às vezes migrar ou, enfim, não ter mais condições de se reproduzir. Podem ter vários motivos. Mas isso é só para exemplificar como as coisas são muito interligadas, né? Nesses ambientes. E as algas são parte essencial, são um link muito, muito forte que une todos esses níveis tróficos diferentes. Como que essa migração ocorria? Porque com animais eu acho que é mais fácil da gente entender porque eles são móveis e eles conseguem se locomover. Mas as águas você falou que elas ficam principalmente agarradas do substrato, né? A migração ocorre ao longo de gerações. Com certeza, assim, elas não têm condições de levantar, pegar as malinhas e mudar de lugar. Mas elas podem, por exemplo, imagina se tem uma distribuição de 100 metros dessa população. O metro mais extremo está mais perto do ambiente um pouquinho melhor, né? Aquele lá vai sobreviver. O metro um pouquinho do outro extremo vai morrer. e aquele do mais extremo vai conseguir reproduzir e vai aumentando um pouquinho aquele extremo, sabe? Então vai meio que a população inteira vai mudando de geração para geração. Mas para ver, imagina isso com a velocidade que a temperatura de uma área acidificação está aumentando, talvez não dê tempo delas migarem. Apesar de elas terem crescimento rápido, a gente não sabe se vai dar tempo. Quanto que é uma geração assim? Quanto tempo? Anos? Depende da espécie, depende do tipo, né? Tem algumas que podem durar anos, tem algumas que podem durar alguns meses, varia bastante. Essas grandes podem durar anos. Tem uma espécie bem interessante que é a Ascofilum, ela é usada bastante comercialmente. Acho que no Canadá ela é bem comum e ela é coletada em massa, assim. Ela tem bastante coleta, tem bastante extração dessa espécie, né? e ela cresce muito, muito, muito lentamente. Ela é uma das... Lembra que eu falei que elas crescem rápido? Tem outras que crescem muito devagar. Ela cresce, tipo, acho que um centímetro por ano, três centímetros por ano, coisa assim. Enquanto tem Kelps que crescem 60 centímetros por dia. Gente! Imagina crescer 60 centímetros num dia e nunca chegar a crescer 60 centímetros em 15 anos, né? E essa Ascofilum, então, ela é muito importante, mas a gente tem que estudar e ela foi já muito, muito estudada por causa disso, que a gente precisa saber quanto que a coleta dela ainda é sustentável, né? Porque a gente tem que saber que uma vez que eu retiro ela, vai demorar, sei lá, um indivíduo de 50 centímetros de comprimento, quantos anos vai demorar para chegar a esse tamanho de novo, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que sempre estar estudando, né? Quando ela é usada diretamente por motivos comerciais para uso humano. Já que você falou de mudanças climáticas e do impacto humano na biodiversidade de algas e em toda a ecologia de algas, na verdade, você quer falar um pouquinho sobre o que você estudou durante o seu doutorado? Então, no meu grupo do doutorado, eu fiz na Universidade de Swansea, no país de Gales. Ao longo dos quatro anos do meu doutorado, estudei a fundo as espécies de algas que ocorrem na região de Swansea, né? Mas elas, espécies bem comuns a toda a costa britânica. Eu estudei mais ou menos cem espécies. E o meu, o objetivo, o objetivo do meu grupo é investigar o que a gente chama de diversidade funcional. Então, ecologia funcional é quando a gente tenta linkar espécies, que a gente sabe que às vezes é só lidar, tratada como um nome, né? Como um número. Há funções, há coisas que elas estão realmente fazendo naquele ambiente onde elas vivem. E talvez até há o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que são serviços para o homem, diretamente, como pesca, proteção costeira, enfim. Esse link que se faz é através do que a gente chama de atributos funcionais. E esses atributos nada mais são do que características que a gente pode medir. Se faz muito isso em qualquer organismo, não precisa ser planta, pode ser aves, tem atributos funcionais, até micro-organismos podem ter. Então, a gente vai lá, a gente estuda, a gente mede vários atributos e a gente tenta comparar as espécies nessa diversidade. Vai ter alguma redundância, vai ter espécies que são mais parecidas, vai ter espécies que são mais parecidas em geral, em algum atributo ou outro. Essa redundância é importante porque a gente sabe que é tipo uma segurança que a gente tem no ecossistema, porque se uma espécie se extingue, outras são capazes de desenvolver uma função parecida. Tem a questão também de, por exemplo, algumas espécies que são muito, muito diferentes da média. Então, essas espécies que são muito diferentes da média, a gente tenta olhar o que ela é, por que ela é tão diferente? Ela tem um papel muito especial no ecossistema, ela está fazendo alguma coisa muito única. Então, esse tipo de coisa a gente pode fazer com atributos funcionais. Então, eu sempre, durante o meu doutorado, a gente criou uma base de dados, que deve estar disponível em breve, se alguém tem interesse, fique de olho, que é uma base de dados de mais ou menos 100 espécies de macroalgas e a gente mediu algumas, sei lá, talvez 15 a 20 atributos. Em todas as 100 espécies? Todas as 100 espécies, com réplicas. Nossa! Foi muito trabalho. Foi muito trabalho. Então, a gente tem essa base de dados agora, e com esses dados eu já fiz algumas análises, já fiz algumas perguntas e explorei durante o meu doutorado. Então, o que é legal é que a gente pode ver, por exemplo, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala mudanças no espaço, mas através do tempo. A gente diz assim, ah, dos últimos 50 anos as coisas mudaram dessa forma. Só que às vezes a gente não tem tempo ou condições de estudar anos e anos e anos. E a gente quer saber como que os organismos mudam de acordo com as mudanças do ambiente. E uma das formas que ecólogos conseguem fazer isso é através de gradientes espaciais, que reproduzem de certa forma gradientes temporais ou gradientes de degradação, possível, gradientes de stress. Algum gradiente. E durante o meu doutorado o meu gradiente principal foi então essa zona entre marés, que é essa parte da praia que fica exposta durante a maré baixa e coberta durante a maré alta. Porque ali é que tem uma grande, grande diversidade de algas no norte do Atlântico. Olhando para esse gradiente, a gente fez várias perguntas. A gente quis saber... A gente sabe então que tem um estresse associado a esse gradiente. Porque a gente, como eu falei antes, as algas que estão mais longe da água ficam expostas mais tempo. Ficam sem água, ficam sem nutrientes, não fazem fotossíntese ou muito pouco e ficam expostas ao sol. Imagina a temperatura fica muito, muito alta quando elas estão expostas ao sol. Quais são os atributos que elas têm? Elas têm atributos diferentes? A gente pode medir, a gente pode ver que elas têm atributos diferentes das que vivem mais perto da parte onde fica mais tempo dentro da água. e considerando toda a ideia de que ambientes que têm mais estresse são mais pobres em diversidade. Esses ambientes têm menos espécies? A gente sabe que se a gente vai subindo na praia e vê que tem menos espécies, mas o que são essas espécies que estão lá? Por que elas estão lá? O que fazem elas conseguirem sobreviver a esse ambiente de estresse? Então, mais ou menos, essas foram as grandes perguntas do meu doutorado. Não vou entrar aqui, claro, em muitos detalhes, mas isso que a gente desenvolveu, então, esse que a gente chama de espaço multidimensional funcional, né? Que a gente coloca todas as características dos indivíduos, das espécies e compara, assim, e vê o que é esse espaço, e como esse espaço varia com o gradiente ambiental. Uma das coisas que a gente viu é que, apesar de diminuir o número de espécies, esse espaço de diversidade funcional se mantém bastante ainda. Então, a diversidade funcional que a gente tem com poucas espécies mais acima da costa, ela é um pouquinho menor, mas não tão menor assim como poderia ter. Então, tem espécies que estão mantendo uma diversidade bem legal mesmo estando lá em cima. Então, tu vai subindo, o estresse tá grande, e tu pensa, ah, vai ter uma que outra lá que elas vão parecer uma coisinha de nada. Não, tem ainda bastante diversidade. Então, é bem legal esse tipo de coisa que a gente pode estudar em ecologia funcional. Usando vários atributos ao mesmo tempo e várias espécies, é bem hardcore mesmo, isso que você está fazendo. Muito legal, muito legal. É, uma das coisas que a gente viu é que existe uma coisa nas plantas, falando plantas mesmo, vasculares, que já se começou a estudar os atributos das plantas muito antes. Então, agora que a gente está tentando se atualizar e alcançar o mesmo nível de avanço que já se fez com atributos de plantas, para a gente até poder comparar, é legal fazer essa comparação de produtores primários tão diferentes evolutivamente. E uma das coisas que elas têm em comum é que um dos eixos de variação desses atributos nas plantas, já se sabia, que é o espectro econômico foliar, que vai de, por exemplo, espécies que crescem rápido, mas que morrem fácil. E espécies que demoram para crescer, mas são bem hardcore, bem resistentes. Então, esse espectro econômico também se aplica nas algas. Então, a gente também vê que tem esse gradiente principal, que são atributos relacionados a crescer rápido, morrer rápido, crescer devagar e viver mais tempo. Fora os predadores também, tem que levar tudo isso em consideração. Os predadores nessa zona entre a maré são principais, são moluscos, são invertebrados, assim, crustáceos e moluscos. Então, eles comem muito algas, só que o legal é que aí entra outro fator também abiótico, também ambiental, que é quão forte é a ação da água, a ação das ondas. Então, ambientes que são mais protegidos, que tem uma água mais tranquila, esses animais às vezes conseguem, tipo, comer mais, viver mais e competir melhor. Outros que eles são, né, bombardeados por uma onda muito forte, ali eles já não conseguem sobreviver. Então, tem essa, então tem a resistência ao período fora da água, competição com outras algas, predação, né, essa questão, competição com outro nível trófico. E também, tudo isso é regulado por quão forte é a exposição a ondas. Nossa! Então fica bem difícil estudar isso tudo. Pra quantificar isso, aí vocês podem, dá pra explicar por que que biólogo precisa entender muito de estatística, né, de programação, entender várias coisas. Eu fiquei pensando no quão fascinante é o ambiente de costão rochoso no final, né, porque quando a gente passa pela praia e vê as rochas, a gente só pensa que é rocha, um monte de pedra ali, tipo, que tá no cantinho da praia e que deixa aquela paisagem mais bonita. Mas quando a gente chega perto, você nem imagina a diversidade de coisas que tá acontecendo ali. Tanto interações dos seres vivos entre eles mesmos, quanto interações dos seres vivos com o ambiente e de como tudo está, assim, numa grande dinâmica muito, muito surpreendente, né? É, é muito legal mesmo. Imagina toda essa complexidade de interações bióticas e abióticas que estão acontecendo num ambiente que tá mudando rapidamente de um ano pra outro. Se você muda um desses componentes, às vezes, a estrutura toda já fica alterada. Agora, imagina não só mudar algum desses componentes, mas mudar um componente grande, que é o clima, que tá agindo em todos esses componentes, às vezes, simultaneamente, mais em alguns do que outros. por isso que é um grande desafio pra ecólogos agora, não só, como sempre foi, desenrolar todos esses fatores que causam, né, os padrões de diversidade que a gente vê, mas também tentar ver o que vai acontecer no futuro, o que são os próximos passos, né, nessas estruturas, nesses ecossistemas, e como que a gente pode evitar catástrofes, como que a gente pode evitar que esses sistemas complexos continuem funcionando. Isso é o grande desafio. Como a gente tá gravando esse episódio durante a pandemia, então temos um desafio iminente pra lidar, mas assim que passar esse, já tem outro muito maior, que na verdade já tava sendo estudado, mas que vai causar tanto problema quanto. Acho que as perspectivas futuras não são muito empolgantes, mas estamos na luta, continuamos na luta. Pelo menos avisando a gente tá, né? É, tudo é ecossistema, né, tudo é biologia, então a própria pandemia que a gente tá hoje é biologia, né, a gente sabe que tudo pode ser explicado com ciência, e inclusive vocês tão fazendo um ótimo trabalho, puxar saco um pouquinho aí, de falar sobre a questão do coronavírus, da pandemia, de tentar explicar, né, como que a gente chegou até aqui, como que a gente pode, talvez, sair dessa, né? Vários, vários divulgadores de ciência tão fazendo um grande trabalho, então eu quero elogiar todo mundo que tá trabalhando duro nisso. Tá sendo, tá sendo muito útil mesmo. E lembrar que é, que a biologia tá em todos os cantos, né, e ecologia não é só separar o lixo, é também a gente estudar todas as interações e saber que no fim das contas todas elas estão relacionadas aos humanos, né, não é só o peixe que a gente come, mas tudo, né, todos os aspectos, o ar que a gente respira, enfim, todos os componentes da nossa vida estão de alguma forma relacionadas com tantos outros micro-organismos, tantos outros macro-organismos, tantas outras espécies, que às vezes a gente não se dá conta, né? Então acho que essa é a grande mensagem das algas, de que só porque a gente não enxerga elas não quer dizer que elas não são importantes, só porque elas às vezes são micro também não quer dizer que elas são menos importantes. Fechou com chave de ouro agora. Muito bom. Muito obrigada pela participação, Laura, acho que foi um ótimo episódio, a gente aprendeu demais, e falando em chave de ouro, eu queria puxar agora o disco de ouro. Boa. Eu não sei se, eu imagino que tenha no Brasil, mas é uma série chamada A Terra à Noite, do Netflix, que é uma série muito legal. Sabe esses documentários de natureza? Todos são fantásticos, né? A gente fica impressionado com cinematografia, mas esse da Terra à Noite é especial porque ele é feito só, enfim, com pouca luz ou sem nada de luz, com umas câmeras muito, muito avançadas. Então a gente vê interações da natureza selvagem que antes não tinham sido mostradas porque elas ocorrem à noite, né? E é mais legal ainda ver à noite, né? É muito louco, eu recomendo muito essa série, A Terra à Noite. É, tudo muda à noite, é o mesmo ambiente, mas completamente diferente, ocupado por outros animais. Eu estava assistindo esse documentário também na Netflix, que é Tiger King, é uma história de criação de tigres e grandes felinos, assim, no geral, nos Estados Unidos. E aí conta a história de um cara lá que tem um parque, assim, onde ele reproduz esses animais e meio que coloca eles para a exposição, né? E ao mesmo tempo conta a história de uma mulher também que faz um trabalho parecido, só que meio que para resgatar alguns animais que estavam sofrendo maus-tratos e tal. Mas é uma história muito bizarra, assim, que, meu, você se questiona muitos aspectos humanos, assim. Tanto desse cara doidão aí que cria os tigres lá, quanto da própria mulher, assim, que tenta proteger os tigres e é tudo, não sei, é tudo um supra-sumo da cultura dos Estados Unidos, assim, que é tudo muito bizarro. Acho que um detalhe que me deixou bastante surpreso, assim, é que a mulher fala lá no documentário que existem mais felinos em cativeiro nos Estados Unidos do que na natureza no mundo. É bizarro, né? Eu tenho duas recomendações. Uma delas é bem prática, na verdade. Então é coma a aula se você não experimentou, acho que vale a pena. Se comer um sursis se você tiver oportunidade ou condições. E a mesma coisa acho que vale pra você dar uma exploradinha no costão rochoso, não agora, se você não morar na praia, porque não tá na hora de viajar, né? Estamos todos em quarentena ainda, mas se você, depois que isso passar, ou se você morar aí perto, dar uma exploradinha no costão, procurar onde tem algo, acho que é legal pra contextualizar um pouco do que a gente falou. Pô, e só pra te falar então essa sugestão, então a próxima vez que alguma alga enroscar na sua perna, dá uma olhadinha nela, vê assim, quais são as características dela, vê se ela tem alguma bolsa d'água, vê se ela é grande, vê que cor ela tem. Se for alga, né? Se for alga, se for alga. É, provavelmente não vai ser, né? Que quantidade de plástico que tem, infelizmente. E aí a outra recomendação que eu tenho é a série Eu Nunca da Netflix. É bem adolescente, mas é legal porque mostra bastante uma perspectiva da cultura indiana e traz vários assuntos meio, assim, complicados, tipo, de familiares, como lidar com aceitação por grupos durante a adolescência. É, assim, é bonitinha e eu achei muito boa pra esquecer um pouco do que tá acontecendo aí fora. Então se você quiser dar uma separada na cabeça, acho que vale a pena. Legal, show. Eu vou me recomendar caso vocês queiram aí algum trabalho de edição de podcast estou fazendo porque, né, a crise chegou aí e tá precisando de uma renda a mais então é isso aí. Eu vou me recomendar que precisa de um de edição de podcast estou aí. Se você gosta do nosso trabalho do Alô Ciência você quer que a gente continue fazendo conteúdo nesse ritmo que a gente tá fazendo considere ser um dos nossos apoiadores você pode entrar no apoia.se barra Alô Ciência ou patreon.com barra Alô Ciência e lá você pode financiar a gente com a quantia que você quiser mensalmente. Se você não puder ajudar financeiramente só divulgando podcast ou avaliando no iTunes e agregadores já ajuda demais. Você também pode procurar a gente nas redes sociais barra Alô Ciência ou falar com a gente por contato arroba Alô Ciência ponto com ponto BR ou mandar um zap no 1194-887-0901 tudo isso e muito mais no alôciencia.com.br Acho que é isso então Laura, muito obrigada mais uma vez pela participação obrigado a todos que participaram também Lucas e Jefferson e é isso obrigado também por ter nos ouvido até agora ficamos aqui ou até quando tivermos mais fichas falou valeu obrigado gente